Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar que está entrando no ar aqui na TVE e também pela internet no tve.com.br. No Radar de hoje a gente conversa com a banda Kula Jazz que está lançando o seu trabalho, também a banda Nenhum de Nós, o Carlos Stein está aqui e vai contar um pouco para a gente sobre o retorno da tour Sempre É Hoje lá no Teatro São Pedro do Nenhum de Nós. Também tem a reportagem sobre o projeto Reciclave e Música com o Grupo Aquarela, agora aqui no Radar. Música Vamos que tá na hora de pular da cama Vamos que tá na hora de botar pra febrar Um dia mal começou e eu já tô a um milhão Bagusa, mamadeira, xixi, televisão Agora eu quero ir lá embaixo, vem cair a bracinha Vou levar bola, periquito, carrinho e uma cinco amiguinha Então, pai, paz de marrom E acorda logo então Porque o dia mal começou e eu já tô a um milhão Eu sou criança e preciso brincar Tenho energia de sobra até o dia tá bom Então acorda logo, pai Pra me acompanhar Porque o dia mal começou e eu vou botar pra quebrar E tá Bateria Eu sou criança e preciso brincar Tenho energia de sobra até o dia tá bom Então acorda logo, pai Pra me acompanhar Porque o dia mal começou e eu vou botar pra quebrar Vamos que tá na hora de pular da cama Vamos que tá na hora de botar pra quebrar O dia mal começou e eu já tô a um milhão Bagunça, mamadeira, xixi, televisão E agora eu quero ir lá embaixo, vem cair a bracinha Vou levar bola, periquito, carrinho e uma cinco amiguinha Então vai, faz um chimarrão E acorda logo então Porque o dia mal começou e eu já tô a um milhão Eu sou criança e preciso brincar Tenho energia de sobra até o dia tá bom Então acorda logo, pai Pra me acompanhar Porque o dia mal começou e eu vou botar pra quebrar Eu vou botar pra quebrar Eu vou pedir mamar e eu vou enfermizar E o meu doelho ralar Não vou querer almoçar e blá 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 Na 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 Eu vou botar pra quebrar Tá aí, esse é o grupo Aquarela Aquarelando aqui o nosso cenário Combinou, né pessoal? Ficou bem legal Inclusive temos inspiração desse cenário aqui Pro nosso secretário também Sério? Figurina novo, né? Figurina novinho Legal O Carlos está aí do Neonis e nós Quer saber se a barba é de verdade Sempre Desde que ele nasceu Desde que nasceu Vem cultivando, tá bom Já nasceu com barba Daqui a pouco eu vou bato um papo com a galera do grupo Aquarela Saber deles, o que eles estão aprontando Já viram, né? Animação total E agora estou recebendo o Carlos aqui Que veio conversar com a gente E falar um pouco sobre a turnê Sempre Hoje que está de volta O Teatro São Pedro E não só o Teatro São Pedro Vocês estão rodando ainda É, a gente já tem feito vários teatros pelo Brasil inteiro Mas o show do São Pedro é um show muito especial É um show muito particular E já existe uma cobrança das pessoas Todo final de ano As pessoas nos perguntam Quando é que vai ser o tal do show do São Pedro Já esperam a temporada Já virou uma tradição E a gente encara isso com muito respeito E com muita alegria até Conseguir consolidar uma tradição Não é uma coisa muito fácil E é muito legal A gente se considera herdeiros De certa forma Do Tangos e Tragédia Sim, sim E vocês já deram uma volta boa Foram para o Nordeste Fizeram o Cedipe Já fizemos praticamente As principais capitais A gente já fez todas Mas o disco é relativamente recente A gente está começando a trabalhar Agora a nossa segunda música Então tem muita coisa para fazer Muita coisa E esse show Esse show é o show do disco novo Sempre tem que tocar os clássicos Não tem como deixar de fora Mas como é que vocês administram isso? Porque são muitos clássicos São seis discos já E esse show do São Pedro Tem essa particularidade De já ter virado uma tradição E ele acaba atraindo pessoas Do Brasil inteiro Que vêm para assistir especificamente Esse show Já virou uma coisa meio As pessoas vêm de fora De outros estados para ver É verdade Já vem gente de Pernambuco assistir O show Para ter uma ideia De Minas sempre vem Brasília São Paulo Rio Sempre vem Então a gente não pode ignorar os clássicos É um momento totalmente diferente Para quem já viu O show do Ninho de Nós E que viu fora do São Pedro É importante que O São Pedro Ele tem uma espécie De uma mística Diferente Quando a gente entra Naquele palco Entra naquele ambiente Eu acho que alguma coisa Quanto as temporadas São já no São Pedro? Sabe de cabeça Lembrar? Olha a gente fez Nosso primeiro show Se eu não me engano Foi em 94 E desde então E desde então A gente deve ter falhado Um ou dois anos só E a gente teve vezes Que a gente fez Mais de uma vez No mesmo ano Então com pequenos intervalos Então eu não fiz um cálculo Assim Mas eu diria que Praticamente mais de 20 anos Que a gente faz Esse show do São Pedro Sim, a banda tem 30 Não? É A banda tem 30 Olha não parece Não, não parece Parece que estão começando agora É verdade Desguri novo Deve ter cultivado a minha barba Já teria uma barba Irrespeitável Como aquela Não, mas dá tempo ainda Dá tempo Dá tempo A barba é só deixar crescer Então Quantos dias vão ser Dessa tour agora? Quinta, sexta, sábado e domingo O importante é notar Que ela tem Os horários São meio difíceis Quinta e sexta Vai ser às 21 horas No sábado Vai ser às 20 E no domingo Às 18 Um pouquinho mais cedo É E sábado também Um pouco mais cedo E o show Assim Como é que Vocês estão preparando Esse show Já que é tão especial A gente sempre quer Colocar alguma coisa Diferente Porque geralmente O teatro Proporciona Um tipo de abordagem Diferente As pessoas estão lá Foram lá para te ver Elas estão sentadas Prestando atenção Acomodadas Isso cria uma certa exigência De certa parte Mas por outro lado Ela te permite arriscar Um pouco mais Colocar alguma coisa Diferente As pessoas já esperam isso Também As pessoas já esperam isso Então dessa vez Não vai ser diferente Eu só não vou dizer Exatamente o que é Para não estragar a surpresa Mas sempre tem alguma coisa Diferente A gente pretende colocar E mesmo para quem for Em mais de um dos dias Assim A gente pretende variar De repente Alguma coisa do repertório Também De um dia para o outro Tem quem vai nos quatro Tem Pelo jeito tem Tem quem vai nos quatro dias Também Acontece coisas muito malucas No São Pedro E participações algumas? Por enquanto Eu não vou revelar É muito segredo É muito mistério A gente já está negociando Legal Carlos Obrigado pela tua presença Aqui mais uma vez Obrigado É um prazer estar aqui É um programa muito importante Para a nossa história Do Nenho de Nós A gente já veio Eu estava olhando ali Do lado Olhando eles tocando E eu fiquei pensando Quantas vezes a gente Já gravou aqui Tocando É um palco que já Virou histórico Legal A gente agradece Mais uma vez E que venham Muitas vezes ainda Viremos sempre Valeu Obrigado Carlos Nenho de Nós Então Teatro São Pedro Temporada E agora a gente vai Seguindo aqui Com a nossa Aquarela musical de hoje Desce a parede Sobe o sofá Vai meu carrinho azul Pela estrada Da minha sala Vai meu brumbrum azul Me arranca um sorriso Quando fizer dormir E embala o meu sono Quando eu quiser dormir Te levo comigo Pra todo lado Até na hora do papai E se um amigo Pega o carrinho É certo Eu vou reclamar E assim eu vou crescendo E você vai me ajudar A perceber que o mais legal De um carrinho É com o amigo Poder brincar Pelas ruas da infância Vai brinca criança E assim eu vou crescendo E você vai me ajudar A perceber que o mais legal De um ciclo É ter lembranças Pra recordar Pelas ruas da infância Vai brinca criança E você vai me ajudar Desce a parede Sobe o sofá Vai meu carrinho azul Pela estrada Da minha sala Vai meu brumbrum azul De volta com o radar Aqui pela TVE Eu estou recebendo A rapaziada do Coola Jazz Que está lançando Seu primeiro disco Nessa quinta-feira E eu estou recebendo Aqui a presença Do Franco Do Ronaldo E do Martim Martim Ah, te sacaneio Sacanagem 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 E a galera está lançando O primeiro disco Jazz Dá pra viver de jazz Ah, que pergunta Horrível Não, não, não Vamos refazer Espera aí Só um pouquinho De boca fechada É um grande poeta É, exatamente Não, cara Estou brincando Porque, cara É difícil Tu ver uma banda De jazz Assim Num mainstream Fazendo sucesso Tocando Eu sei que hoje No Brasil Está diferente Aqui no Sul Aqui no Sul também Tem um movimento Do jazz forte A galera da Marmota Vocês também Acompanho o trabalho De vocês Da Marmota E aí É um desafio Ou não é É mais prazeroso Ou vocês encaram Realmente como Um trabalho Primeiramente Boa tarde A todos É um imenso prazer Imenso prazer Estarmos aqui No Radar E esse apoio maravilhoso Da Fundação Piratini Nosso trabalho É o nosso primeiro disco E viver de jazz Como foi a sua pergunta É muito prazeroso Porque a gente toca O que ama E faz o que ama Isso nos dá Muita alegria Nos deixa muito felizes Agora Quanto a questão financeira É uma luta Como é Qualquer outro Gênero musical Pra No espaço Na divulgação Do trabalho Mas a gente tá Tá numa correria bonita Aí Tá tudo dando Muito certo E nós estamos Muito felizes Com o resultado Do nosso trabalho Porque Vocês ainda conseguiram Pelo que vocês Estavam me falando Conseguiram Na produção Chamar pessoas Que estão especializadas Em jazz E que fazem isso Há muito tempo Aqui no Brasil Que é o cara Que produziu o disco Queria que tu falasse Martinho Do cara que produziu Como chama o nome dele O Franco é melhor Pra falar Eu conheço o Léo Há bastante tempo Conheço a longa data É É só o Franco Vai falar Não Não Os guris vão falar Também Foram perguntas Assim Que acabou Que Não Tô sacaneando Vamos Sim Não Tá tudo bem É que o Léo Ele tá mais ou menos Uns 17 anos Já gravando Muita gente Assim Do meio Da música brasileira Do jazz Esse som Mais Instrumental E Ele gravou Talvez um dos trabalhos Mais importantes Que ele tenha gravado Assim Do gênero Do jazz Foi o Edu Martins Com o Dave Liebman Saxoforista norte-americano Dave Liebman Que tocou com o Miles Davis Que é um expoente do jazz Da música internacional Então o Léo Ele tem muita experiência Assim Ele é muito requisitado Assim Ele produziu esse álbum Junto comigo Com os guris E vocês gravaram Em três dias Cara Gravamos em três noites Lá É No estúdio aqui em Porto Alegre É O transcendental gravador Ali na Souza Doca No bairro Petrópolis Do engenheiro de São Leonardo Brach Foram Três dias Três sessões de cinco horas O disco foi gravado simultâneo Todo mundo tocando junto Escolhemos os melhores takes Mixamos Masterizamos E Fizemos a fabricação do disco Legal E quinta-feira Vocês estão Prontos para fazer esse lançamento Onde vai ser o lançamento? O lançamento é lá no Bruno Kiefer Na Casa de Cultura Mário Quintana É às 20 horas Entrada franca Então Esperamos Casa cheia E Pessoal Se puder chegar um pouquinho antes Tipo umas 19h30 Ou coisa assim Para garantir É Não tem Não há retirada de senhas Não tem senhas É É pela chegada Assim O pessoal vai chegando Vai se acomodando A TVE vai filmar Vai cobrir o evento Vai ser o programa É Show Vai virar um especial Vai virar um especial A TVE E o querido Paulo Moreira Vai ser o mestre de cerimônia Vai apresentar o show É É importante Ter um programa Como o do Paulinho Na FM Cultura Há 16 anos Há 16 anos Há 17 se eu não me engano É Ele está vivendo o 17º ano Agora Nós tocamos o aniversário dele Foi lá no London Pub Inclusive queria dar o toque A gente toca toda terça-feira Hoje Vamos tocar lá no London Pub Toda terça-feira A gente toca lá Mas o Paulinho também escreveu aqui Tem uma resenha dele Tem uma resenha dele Aqui no disco Tem O London Pub Pra quem não sabe Fica na José do Patrocínio O número é 964 964 A gente ensaiou essa aí É Vocês ensaiaram Não 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 Pois é Por falar em ensaio Por tocar jazz Vocês tem os temas específicos Do disco ali Mas como é que é no show Chega aquelas voltas Vamos fazer 8, 10, 12 Sei lá Quantas voltas de improviso agora A gente tem um ensaio Semanal Onde a gente dá uma organizada Na bagunça toda Normalmente tem umas músicas Que são mais longas A gente estipula um número de voltas Definido na estrutura Pra improvisar Algumas outras são mais livres mesmo Mas dependendo da noite Da empolgação Do dia de cada um Joga tudo pro alto E rola um jazz ali Várias voltas Pra cada um É livre Cara, as referências de vocês Assim No jazz brasileiro Vocês tem hoje Com jazz contemporâneo brasileiro Tem alguém que vocês Curtam assim? Cara, tem várias coisas Na verdade Trio Corrente Trio Corrente De onde é o Trio Corrente? São Paulo São Paulo Do Ribeiro Que é o baterista Sim Vamos dizer O baterista mais conceituado De jazz do Brasil Na atualidade Eu considero Enfim Tem o brasileiro Pra mim Tem o Hermeto Tem toda essa galera Que toca com ele O André Marques Pianista Jovem Baita Baita pianista Tô tocando com o Brian Blade E o John Potitut Que são dois Super feras Amilton de Orlando Toda essa galera Da música brasileira É bastante referência Pra nós O Amilton é filho do Chico? Não sei Acho que não Filho do Chico não Filho do Dicionário Galera Então fica o convite Aqui então London Pub Não Teatro Bruno Kiefer London Pub Todas as terças É um ano e meio O projeto lá Terça Jazz Então fica o convite Aqui pra quem tá em casa Quer curtir É apreciador de jazz Vai prestigiar o trabalho Dos guris Que tá muito bom Coola Jazz Quinta-feira No Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana Entrada franca Pessoal Ó Bota aqui Volta John Volta Vamos mostrar o CD Dos guris de novo Aqui Olha que beleza Tá aqui ó Coola Jazz Primeiro disco Galera parabéns pelo trabalho Mais uma vez Muito obrigado A oportunidade O espaço a agradecer A Fundação Piratini A gente aguarda vocês aqui Pra vir tocar Pode ser Grande Grande Vamos combinar Atenção produção Atenção produção Coola Jazz Na sequência Ok Agora Uma ideia que associa Música Reciclagem Economia criativa Conheçam a proposta Do Reciclave Na reportagem Da Patrícia Salvadori Há cinco anos O músico Pedro Henrique Sena Teve uma ideia Observando sua facilidade Com a música Começou a tirar som Dos objetos Mais diversificados Que iriam parar no lixo E a partir desses utensílios Simples Ritmos e melodias Foram combinados No estilo Faça você mesmo Nascia a Reciclave Pedro Em que momento Tu teve a ideia De tocar adiante Esse projeto Na verdade Foi bem por acaso Assim Eu ia sempre Em parques E praças Falar sobre Conscientização Algo que Não suportava Continua não suportando É lixo no chão Então como eu sempre Tive muita facilidade Com percussão Então eu ia Eu saia do ensaio Quando eu tinha banda Sempre com um par de baquetas Ia geralmente No Parque Germânia Aqui na Zona Norte Então um dia Eu cheguei Tinha um amigo Tava tocando violão E ele com uma bolsa Refratária Com long neck Gelada Então ele tomava E deixava as garrafinhas Do lado Pra depois Colocar Fazer a seleção Do lixo E Um dia ele começou A tocar Uma música E eu pedi pra ele Que me desse uma garrafa Que eu ia acompanhar ele E aí ele não levou Muito a sério E a gente começou A tocar E começou a encher De gente E ele me incentivou Cara Põe um nome Toca pra frente Que é algo Que tu sabe fazer É tocar com material reciclável Nunca levei Muita série Um dia eu botei Um vídeo na internet E não tem muitas visualizações Mas as pessoas que viram Eram as pessoas certas E isso acabou se espalhando Enquanto tu faz o som Do ar Tu faz o som Da água corrente E da terra Tu costuma criar Instrumentos Baseados Em instrumentos Que já existem Ou o que tu cria É um híbrido E fica completamente diferente E fica um instrumento Só teu Na verdade Existe um pouco De cada coisa Porque A minha grande ideia Não é pegar O material reciclável E fazer uma grande Construção de um instrumento É mostrar Para as pessoas Que aquilo ali Já foi E continua sendo vida Então da maneira Que o material reciclável Já chamou de instrumento Ele se Ele se coloca Pra mim É dali que eu vou tirar o som A reciclável A reciclável se profissionalizou E hoje Pedro Realiza palestras E oficinas Esse ano Atendeu a mais de 20 escolas Descomplicando a música E o reaproveitamento De materiais Funcionam com aulas particulares Sejam instituições De ensino Ou aqui no espaço mesmo Shows musicais Workshop Palestras E as palestras São bem amplas São tanto quanto A exploração de sons Quanto A empreendedorismo A parte De reaproveitamento De materiais A parte De empreendedorismo Social Por exemplo De uma garrafa PET Hoje dá pra fazer Oito sonoridades diferentes Usando tudo Usando a tampa Usando o rótulo E eu já tô numa pesquisa Pra chegar a 12 instrumentos Numa garrafa PET Então de uma garrafa PET Ter essa imensidade de coisa Onde a gente olha Tomou e vai pro chão Dá pra ter uma Uma proporção Muito mais Mais ampla Do que Do que seria uma Normalidade Um lixo que Ah Vamos sustentar Vamos manter o emprego Do gari E pra fora E pra fora A meia-noite, o hoje vira ontem E o amanhã vira hoje Bem, a meia-noite A meia-noite, quando a lua brilha forte Vem, tá provê-la bem longe, o noivo de um lobisomem Bem, a meia-noite A meia-noite é uma hora estranha Um novo dia começa, mas começa a noite Bem, a meia-noite A meia-noite, coisas acontecem Ventos, fantasmas, pesadas de bicho papão Mas não tem problema não É só minha imaginação Não existe nem fantasma, nem bruxa, nem bicho papão Eu não tenho medo não Só tô com um baita friozão O melhor é ir pra cama da minha mãe e do meu paizão Bem, a meia-noite A meia-noite, quando a lua brilha forte Dá provê-la bem longe, o noivo de um lobisomem Menos, homem, menos, menos, meninos Bem, a meia-noite A meia-noite, coisas acontecem Ventos, fantasmas, risadas de bicho papão Tem alguém com medo em casa? Mas não tem tema, não É só minha imaginação Não existe nem fantasma, nem bruxa, nem fechou o papão E eu não tenho medo, não Só tô com um baita frioção O melhor é ir pra cama da minha mãe, do meu paizão Mas não tem problema, não É só minha imaginação Não existe nem fantasma, nem bruxa, muito menos bicho o papão Eu não tenho medo, não Só tô com um baita frioção E o melhor é ir pra cama da minha mãe, do meu paizão Bem à meia-noite Fica por aí que na volta o Grupo Aquarela Grupo Aquarela E a última edição do Cozinheiro Amador que saiu hoje Quentinha do forno comigo, esse que vos fala Sassá É rapidinho, a gente já tá de volta Estamos de volta ao som da banda Fancalister Tocando aqui no Radar Eu fui convidado pelo André Neto Do Cozinheiro Amador Pra participar desse projeto muito bacana Que rola aí na web Curte aí um trechinho do episódio Na íntegra já tá lá na página do Radar no Facebook Curte só um pedacinho agora Olá galera, sejam bem-vindos ao Cozinheiro Amador Eu sou o Cristiano Sassá E hoje eu vou fazer uma berinjela quatro queijos Que emoção Cara, gostei da tua camisa Gostou eu de falar, cara Gostei, velho As ordens Eu André Neto Fiz uma lasanha de berinjela Adelino, se tem um prato que eu manjo É lasanha de berinjela Tá, mas só um pouquinho Por que o incompetente do Adelino Não me avisou que tu já tinha feito isso Ah, incompetente, você mesmo Por que que ele não avisou, cara? Idiota, né? Idiota, meu Eu te perguntei ainda Tipo, cara Sem vergonha eu vou te entregar Ele falou assim pra mim Ô meu, o Sassá vai fazer uma lasanha de berinjela Primeiro que eu vou falar vai ser isso que eu tô falando agora Sim Dirijo isso, pega o pé Então pode deixar de esquecer Tipo, ele armou pra mim fazer isso aqui Olha só Então, amigão Essa coisa de TV é muito louca mesmo, né, velho Difícil é bom, sabe aquela coisa Sabe? Sim Tem momentos que é bom Tem momentos que não é tanto No programa, no caso do Radar Que é o programa que eu tô apresentando hoje Ele é diário Tu entra numa rotina É um programa que tá há 23 anos no ar Justamente porque ele tá sempre se inventando Sempre se reinventando, né Essa batalha de dar espaço pras pessoas Que não têm espaço Numa mídia aberta Né, num canal aberto Público Gosto de queijo Vou terminar esse queijo aqui, né Pra dar uma corzinha aqui Um verdinho Com licença, sai da frente Me deixar mostrar Primeiro Abostura Genial Vai te atalar Groove, hip hop, R&B e funk Tu na mesma panela É o nosso lance Champanhe, borbulha Com o nosso som A voz mandar mensagem Os instrumentos dão o tom O corpo é fechado Mas a mente é aberta O cérebro não para Está sempre alerta Afim de aprender A ler, desenvolver Querendo algo mais Para viver E nunca estar feliz Com o que te oferecem Mas sim com o que você merece Parece, não sei Pode ficar Está aí Esse é o Cozinheiro Amador Só uma palhinha O vídeo completo tem uns sete minutos e meio Mais ou menos E está bem divertido Mas a minha produção Limou algumas coisas Porque eu falei Algumas coisas Não poderia falar no ar Aqui, nesse horário Mas nada demais Curte lá Na página do Cozinheiro Amador Está o vídeo completo Também na nossa página No Facebook do Radar Agora eu vou conversar Com a galera Aqui, minha parceira Clarissa Mombelli Acompanhada também Dos meninos aqui O Teimoso Teimoso Teimosia No baixo E também O Pedro Matz 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 Na bateria E o nosso parceiro aqui O Fred Que está sempre por aqui Né Fred É, volta e meia Volta e meia Volta e meia Eu estou aqui Volta e meia está aí E hoje estão estreando Figurino Novo Isso Do Grupo Aquarela Da Aline E também trabalho novo Vocês estão com trabalho novo Na praça Exatamente Estamos lançando Nosso DVD Olha que maravilhoso Gravamos um DVD Em 2013 E sábado É o show de lançamento Lá na Redenção E por isso Fizemos figurinos novos A Aline de Freitas Desenhou E o Fabrício Rodrigues Executou E sábado Na Redenção É a estreia oficial Deles E também o show De lançamento Do nosso DVD Isso, esse DVD É muito bacana A gente gravou No Salão de Atos Da URGS Né, em 2013 A presença De mais de 1.500 crianças Foi maravilhoso o dia No Sons do Salão Isso, no projeto Do Sons do Salão E o resultado Tá aí agora E a ideia é tocar Para crianças Como é que foi Como é que dá Seu a ideia Do projeto Exatamente Começou com Um espetáculo infantil Chamado Música de Imaginar Que era um espetáculo Era uma peça de teatro Na verdade Que tinha uma banda E que Tinha uma banda No palco Que executava as canções Ao vivo O Música de Imaginar Foi dirigido Pelo Daniel Collin E tinha dois atores A Fernanda Petito O Tony Lisboa E a banda Que tá aqui Posicionada no palco Fazendo trilha sonora Do espetáculo Depois que o Música de Imaginar Terminou A gente trouxe a banda Pra frente do palco E transformou O grupo Aquarela Então Numa banda Voltada pro público infantil Mais ou menos isso E o público de vocês É um público infantil Ou os pais curtem A gente tem Uma mescla Na verdade Tem muito show Que a gente faz Em escola Em praça pública A gente já fez show Em vários lugares Quando os pais vão junto Eles acabam se identificando Tanto com o show Com as músicas Voltam a ser criança Ficam mais fosco Que as crianças Às vezes É muito bacana É realmente dançante Ali teve o frevo Baião Vocês tocaram Frevo Frevo De onde eu ensinei frevo O Baião Que vocês tocaram E isso é interessante Porque é uma mistura De ritmos mesmo A gente não se prende A fazer só rock and roll Pra criança Porque tem muita gente Que acha que é uma banda de rock Não, a gente tem muitas Muitas vertentes musicais Assim que a gente aplica Durante o espetáculo Que legal Então sábado Reforçam o convite Pra galera que tá em casa Na câmera que tá Com a luz acesa Com a luz acesa Com a câmera de luz Olha Ó, mudou Mudou a luz Agora sim Ei, mudou de novo Aquela Tá Você Sábado Dia 5 de dezembro A partir das 16 horas Tem o show de lançamento Do grupo Aquarela Lá no Parque da Redenção Perto do Monumento E é isso Participações especiais Homem Banda Carina Levitin A Luísa Gonçalves O quem mais? O Margarina O Margarina Exatamente Que é o Malabarista Que legal Galera Parabéns pelo trabalho Mais uma vez Esperamos aqui Em outras vezes E deixa esse figurino pra mim Por favor Combinou muito com o cenário Vou te deixar a minha sainha Depois Depois Tá bom A gente vai encerrando por aqui Amanhã temos especial Lítera Aqui no Radar E a gente tá de volta Amanhã 20 horas E agora vocês ficam com Grupo Aquarela Nessa festa tem bagunça Tiro de brincadeira Tem confete, tem besteira E tem muita choradeira Nessa festa tem brinça Corre, toque ali perto Tem menino e tem menina E também tem jacaré Essa festa não tem jeito É uma grande canção A gente canta e a gente sonha Usando a imaginação E nesse sonho a gente voa Imagina tu é Vir a vida lá do alto Ser do jeito que se é Pois nessa vida tem amor Tem arroz e tem feijão Nessa vida não tem jeito É mesmo uma grande panfuzão Pois tem vovô e tem vovó Tem cachorro e tem bebê E rock'n'roll E um monte de sei lá o quê E tem joelho pra ralar Tem abraço pra cantar Tenho colo pra dormir E a vida inteira pra sorrir E a vida inteira pra sorrir E a vida inteira pra sorrir E a vida inteira pede E a vida inteira pede É essa festa com Deus Corre, toque ali perto E aí